Principalmente a fracção de AVP, o Partido AVP, por segundo o TUR, o representador de TUR, a Asimofa de dois pessoas que não estão a morrer. Dois pessoas, agora que não estão a aplicar, toda a vida, não estão a aplicar, e onde estão guardando para a sua fase a morrer. Estou agora atendido com... Atendido com o tema aqui para sobreviver. É um tema delicado, eu não imaginava, não? Diz para reflexão. Se a pessoa que está morrendo, está o único que está trazendo a entrada de casa, você vai deixar a família desamparada? Como você vai atender o tema aqui? Porque você não pode atender o tema aqui sem compreensão, sem humanidade. E tem que estar lá para a AVP+, e a Acção 21, põe mais no coração. Isso não é uma contrafação aqui. Mas, agora, está lá para a AVP, nem a Acção 21, põe mais no coração.